Olá, é um prazer estar novamente com você. Catedral da Família Noir, chega até o teu lar para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Portanto, continue conosco, continue conosco durante esse ano, mais um ano, um ano de muitas bênçãos, de vitórias para a nossa vida e para a sua vida também. Diretamente de Goiânia, para abençoar todo o Brasil, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, chegar até o teu lar. Então, sente aí na poltrona que você estará se deliciando com as bênçãos que Deus tem derramado aqui em nossa igreja Catedral da Família. Olha, nós queremos que você também conheça um pouquinho do trabalho que essa igreja realiza para abençoar os filhos, o casamento, o relacionamento marido, mulher, relacionamento pais e filhos. E para isso, nós temos vários eventos como investimento na sua vida, na sua família, para que você conheça e também venha fazer parte. Janeiro, a Igreja Catedral da Família, iniciou seus trabalhos através da campanha Projetando 2018. Líderes também estiveram reunidos para o planejamento de mais um ano. Paulo, nós criamos hoje, esse ano, para nós uma meta, para que haja a transferência da nossa liderança para os liderados e assim, executemos uma igreja em amor. Foi também no início do ano que a igreja recebeu a presença do pastor Nani Azevedo. Você libera a palavra e Deus cumpre a palavra. Essa é a realidade. Então você, como profeta de Deus, tem que ter autoridade para liberar a palavra do Senhor. No mês de fevereiro, mulheres dão início a mais um trabalho do Manancial Feminino. Vem para cá, para o Manancial Feminino, estamos falando sobre o nosso campo de batalha, que é a nossa mente. A mente curada, tudo é curado. Então vem para cá ser curado. Durante o ano de 2018, várias regiões de Goiânia receberam os trabalhos realizados pelo Evangelismo Urbano. Todos os meses, nós estamos fazendo, uma vez no mês, em uma congregação da Catedral da Família, esperando estar ajudando a comunidade aqui, a nossa igreja Catedral da Família. Seminário de Libertação e Cura Interior foi um tempo de despertar da igreja para a realidade da batalha espiritual que ela enfrenta. Eu cheguei para libertar cativos, há uma unção messiânica para colocar em liberdade os oprimidos, abrir a porta das prisões. Então a libertação, a cura, ela nos leva a reconhecer algumas áreas da nossa vida que precisam realmente de um mover sobrenatural do Senhor. Mais um encontro de casais, desta vez realizado na cidade de Caldas Novas. A importância e valorização da família foi um dos temas da Escola de Relacionamentos, com a doutora Ilma Cunha. Então compreender as bases do relacionamento, a importância dele, essa construção que todos nós precisamos é essencial para a vida. Mais uma vez, em um jantar para empresários. Este evento promovido pela ação empresarial do Ministério Catedral da Família. A primeira vez que sou convidado a participar deste evento, me sinto muito privilegiado. É um evento muito bem organizado, um ambiente agradável, comida boa. E a gente ainda tem a oportunidade de conhecer a história de outros empresários que servem até de inspiração para nós. Nada mais é do que nós agregarmos algo positivo em meio a tanta crise, tanta dificuldade no nosso Brasil, para que a gente possa ter pessoas que possam sair do seu anonimato, das suas dificuldades, que possam ser pessoas vitoriosas dentro da sua carreira como empresário, como profissional liberal. Para os novos membros da Catedral da Família, foi realizado mais uma paçocada. Precisamente para uma igreja que tem um trabalho completo e está voltada principalmente à família, que é a base da sociedade. E aqui a gente tem liberdade e carinho demais. E principalmente o que o marido falou, a ênfase que se dá à família. Isso para mim é de suma importância. A nossa vida, ela teve um marco, né? E esse marco foi a Catedral da Família e tem nos apoiado de uma forma muito boa. Nós estamos aqui para celebrarmos, estarmos juntos, recepcionando os novos membros da Igreja Catedral da Família. E eu quero convidar você, você que está nos assistindo nesse momento, venha fazer parte dessa grande família. A Conferência das Mulheres, com o tema Mulheres Empoderadas, foi extraordinário. Você precisa estar bem com a sua vida, é aqui, para garantir a sua vida lá. Empoderadas de Deus, porque o Espírito do Senhor nos ungiu para. Ele te ungiu para algo, Ele está te empoderando para algo. Mulheres transformadas, mulheres ungidas. Eu me rasgo, eu me venho, faço tudo, nasci novamente. Fernanda, obrigada pela sua participação, obrigada por essa palavra abençoada, por ser tão usada de Deus para abençoar tantas mulheres nessa noite. Amém, minha alegria dividir com as mulheres, dores, sorrisos, conquistas, orações, nós somos dessas, né, leoas, nós cuidamos umas das outras, não é verdade? Muito obrigada. Felizes por receber mulheres empoderadas de Deus aqui em nossa igreja e em especial na Conferência Manancial Feminino. 2018 foi o ano de muitos trabalhos sociais realizados pela ABM, Associação Beneficente Manancial. E o mais importante de tudo é saber que a gente não esteve sozinha nesse curso e sim com todas as irmãs. Mais um trabalho social realizado, desta vez por iniciativa do Ministério dos Jovens Casais. Bom, o sentimento é de extrema felicidade por estar fazendo algo para o reino de Deus, porque quando a gente faz algo para essas crianças, a gente trabalha o nosso amor ao próximo. Trabalho de integração, de ajuda, né, a gente sempre está tentando expressar o grande amor que Deus tem por nós. 2018, mais uma edição da Festa na Roça. Outro seminário realizado neste ano de 2018, teve como tema o Sangue nos Umbrais. E esse seminário trouxe muito a luz da palavra, como a gente orar, como a gente cuidar dos nossos filhos, como a gente projetar aí o futuro, tanto da nossa família como deles, né. Tudo de bom, você que não veio e perdeu, né, da próxima esteja aí conosco. Bem, o nosso programa veio conferir mais um trabalho realizado pela Igreja Catedral da Família. Dessa vez, uma iniciativa ao esporte. Em parceria com a Academia Átrio, a Igreja Catedral da Família, a partir de hoje, tem aulas de jiu-jitsu. Esse tipo de arte, ela induz a criança a ter disciplina, perseverança, dar respeito às pessoas. Então, essa iniciativa da igreja foi, assim, uma coisa excelente que aconteceu para as vidas das nossas famílias. Porque o esporte ajuda a formação moral da criança, a formação física, ensina critérios, princípios como lealdade, boa fé, respeito ao próximo. E eu estou muito feliz em poder trazer a minha filha e fazer parte desse projeto. Em 2018, também foi o ano onde os grupos familiares, a Escola da Família, através de seus diversos cursos, alcançarem e restaurarem inúmeras famílias. Eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Todas as últimas sextas-feiras do mês, acontece a Vigília Quarto de Guerra, onde o poder, a maravilhosa graça de Deus, se faz presente. Essa Vigília, ela tem um título, Quarto de Guerra, onde o povo de Deus se reúne na igreja, que é denominado Quarto de Guerra, para guerrear contra o inimigo, agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito. Bem, pessoal, acabou de acontecer a cantata de Natal, foi maravilhoso. Acompanhe aí o que aconteceu. Nós, a cada ano, temos nos desafiado mais. Esse espetáculo, com uma nova proposta, onde nós tivemos esses adolescentes lindos, nos ajudando no espetáculo infantil. Tivemos a presença dos pré-adolescentes, unindo a igreja como um todo, que eu acho que é isso, importante, né? Fizemos algo com excelência. Então, só tenho a agradecer a Deus. Programas de televisão apresentados pelos pastores-presidentes estão alcançando milhares de pessoas através de seus programas. Sobre esse assunto que nós estamos falando, meu querido, é sobre você, sobre nós, é o dia a dia nosso, é a realidade que nós temos que enfrentar. Programas Sempre Elas. Não é o fato de estar casada que eu sou feliz, eu já era feliz antes de ser casada. 2019, venha participar da nossa primeira atividade, Campanha Projetando 2019. Afinal, estaremos no ano de mudança. Então, seja você a mudança. Muito bem, você viu aí os trabalhos realizados em 2018. Eu quero te convidar porque 2019, ano da mudança, ano da bênção, ano que você vai dar um upgrade na tua vida, Deus tem muito mais. Venha para a Catedral da Família, que em nome de Jesus, nós queremos realmente ajudar você nessa caminhada da vida, ajudar você a colocar a tua família no eixo, colocar no barquinho e chegar a um porto seguro, porque é promessa de Deus para nossas vidas. E você vai ver uma vinheta aí agora de toda a programação que nós temos para te abençoar. Veja aí. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Em você, meu irmão e minha irmã, venha para a oração de Davi, todos os dias, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h45. Venha louvar ao Senhor todas as manhãs. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Mulheres, estamos esperando você. Com certeza, muitas bênçãos para você. Às 19h30, Faculdade da Família. Vem estudar conosco toda segunda-feira a Palavra de Deus. Quarta-feira, Oculto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Essa igreja é uma igreja que preocupa com a nossa família, que cuida, realmente. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20h, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20h. Algo Novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar, todo domingo, de um maravilhoso café da manhã. E logo em seguida, a nossa escola bíblica, que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Você que é solteiro adulto, você que está divorciado, separado. Nós temos aqui na Catedral da Família, um trabalho voltado para você. Você que está querendo recomeçar a sua história. Nós queremos te convidar. Sábado, 15 em 15 dias, nós estamos aqui para te acompanhar, trabalhar com você, até você alcançar o melhor de Deus. Domingo, às 17h30, momento de oração. E às 18h, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui na Catedral da Família, nós temos a Vigília Quarto de Guerra, realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é o nosso convidado especial, porque aqui Deus está realizando milagres, maravilhas, poder sobrenatural. Eu tenho muito amor e gratidão por essa igreja, porque foi aqui que eu recebi o milagre do Senhor. Fui curada de um tumor no ano passado e aqui eu recebi amor, acompanhamento e o milagre de Deus. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de quatro cursos. PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro, PCE, Pilares para o Casamento Estável. One, Cursos para Noivos, Educando Filhos à Maneira de Deus. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. E nós temos um convite especial para você. Olha, vem estar conosco. Aqui tem um lugar muito especial para você e a sua família. A Catedral da Família. Nós aguardamos você aqui. Olha, nós somos uma igreja realmente comprometida em estar abençoando as famílias. E para isso, nós temos aqui na nossa igreja vários cursos. Olha, e eu quero indicar para você, nós estamos no início do ano, que tal você fazer a sua inscrição rapidamente? Porque como as vagas são limitadas, aqueles que fizeram a inscrição primeiro vão estar participando. Nós temos aí trabalhos para abençoar você no seu casamento. E para isso, desde o noivado, desde o namoro sério, nós temos o ONI, um curso voltado para as pessoas que estão namorando sério, para os casais que estão namorando sério. Outro curso importante, muito bom que temos aqui, é um curso de cura de relacionamento. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Olha, você precisa ver, não que o seu casamento esteja com um problema, mas para consolidar, fortalecer, gerar amor, comunhão, através da palavra de Deus. Eu quero convidar você, faça a sua inscrição, não perca um curso abençoado como este. Outro curso maravilhoso que nós temos aqui também na nossa igreja, é o Educando Filhos à Manoeira de Deus. Na verdade, não é educando filhos, é educando os pais, porque você vai entender a importância de um relacionamento do casal em primeiro lugar, para estar abençoando os seus filhos. Lembrando que esses cursos são todos gratuitos, então faça já a sua inscrição. E o período deles é de dois a três meses, uma vez por semana. Você vai utilizar e vai gastar, gastar não, investir três horas durante uma semana, para estar ricamente abençoando a sua família. Princípios para o sucesso financeiro. Hoje, um dos grandes problemas de divórcio, separação no casal, é na área financeira. E nós queremos ajudar você a administrar o seu dinheiro, à luz da palavra de Deus. Esse curso é um curso muito importante, muito dinâmico, faz verdadeiramente mudanças na tua vida, mudanças para melhor. Então, eu quero que você também faça a sua inscrição, participe, porque será bênção na tua vida. Outro curso muito importante é a cura da alma. É realmente você compreender quem você é, quais são os problemas. Às vezes, quando você está fazendo esses cursos, descobre que traumas, às vezes na sua infância, que reflete hoje na sua vida adulta. Mas nós não queremos que você continue aí uma pessoa traumatizada, uma pessoa infeliz. Mas que você seja curada, seja liberta e venha viver a vida abundante que o Senhor tem para você. Muito bem. Aos sábados aqui, um grupo de homens e mulheres. O primeiro sábado e o terceiro sábado de cada mês. Esse grupo reúne-se para estudar a Bíblia, para ver os seus problemas, que em Cristo a solução para tudo. Esse grupo chama-se Recomeçar. Estamos tratando com viúvos, viúvas, divorciados, divorciadas. E quem ainda não se casou, venha conhecer um curso. Temos psicólogos trabalhando, te ajudando nessa caminhada para você ter um recomeço maravilhoso. E o melhor recomeço é com Cristo. Olha, eu quero convidar você, mulher, a estar conosco também. Todo início de semestre, nós temos cursos para abençoar sua vida. Nós nos reunimos aqui às segundas-feiras, às 14 horas e 30 minutos. Então faça sua inscrição também. Esses cursos são gratuitos e têm abençoado tremendamente mulheres que estão vindo para serem ricamente abençoadas. Lembrando que é o sábado, às 20 horas, tem uma galera aqui maravilhosa e abençoada. A juventude de nossa igreja se reúne aqui em noite de celebração, louvando, adorando a esse Deus maravilhoso. Você, jovem, está o nosso convidado. Você precisa fazer parte de um povo abençoado. Todos os sábados, 20 horas, venha participar dos trabalhos da juventude da Catedral da Família. Olha, e para terminar, nada do que nós fizermos, se nós não estivermos buscando a Deus, não vai ter solução. E eu quero convidar você, que tal começar o seu dia na presença do Senhor? Aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã até as 7h45, nós temos orações para estar abençoando a sua vida. Vem estar conosco. Oração de Davi é bênção, é vitória, é você buscando em Deus uma caminhada vitoriosa, um dia abençoado para a tua vida. Venha, venha participar dos trabalhos desta igreja. O objetivo nosso é chegar até você, até a sua família, abençoar a tua família. Nós esperamos você. Olha, nós queremos que realmente esse ano seja um ano de muitas bênçãos e vitórias para a sua família. Agora depende de você. Que tal você se levantar e procurar ajuda? Nós estamos aqui de braços abertos para acolher você, para orar por você, para abençoar você. e estarmos juntos nessa caminhada. Que a bênção e a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Em você, meu irmão e minha irmã, venha para a oração de Davi, todos os dias, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h45. Venha louvar ao Senhor todas as manhãs. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Mulheres, estamos esperando você. Com certeza, muitas bênçãos para você. Às 19h30, Faculdade da Família. Vem estudar conosco, toda segunda-feira, a Palavra de Deus. Quarta-feira, Oculto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Essa igreja é uma igreja que preocupa com a nossa família, que cuida, realmente. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares, promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20h, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20h. Algo Novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar, todo domingo, de um maravilhoso café da manhã. E logo em seguida, a nossa escola bíblica, que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Você que é solteiro adulto, você que está divorciado, separado, nós temos aqui na Catedral da Família um trabalho voltado para você. Você que está querendo recomeçar a sua história, nós queremos te convidar. Sábado, 15 em 15 dias, nós estamos aqui para te acompanhar, trabalhar com você até você alcançar o melhor de Deus. Domingo, às 17h30, momento de oração. E às 18h, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior do que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o nosso coração. Aqui na Catedral da Família, nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizada toda a última sexta-feira de cada mês. Você é o nosso convidado especial, porque aqui Deus está realizando milagres, maravilhas, poder sobrenatural. Eu tenho muito amor e gratidão por essa igreja, porque foi aqui que eu recebi o milagre do Senhor. Fui curada de um tumor no ano passado e aqui eu recebi amor, acompanhamento e o milagre de Deus. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de quatro cursos. PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro, PCE, Pilares para o Casamento Estável. One, Cursos para Noivos, Educando Filhos à Maneira de Deus. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. E nós temos um convite especial para você. Olha, vem estar conosco. Aqui tem um lugar muito especial para você e a sua família. Catedral da Família. Nós aguardamos você aqui. Ação Empresarial Ação Empresarial Ação Empresarial Ação Empresarial